Enxergar que as pessoas têm necessidades recorrentes, por meio de um exercício simples que a gente fez, é abrir os olhos para justamente observar que nas coisas comuns do dia a dia a gente está sempre consumindo algo que volta a acontecer amanhã, depois na próxima semana, no próximo mês, de forma recorrente. E observar também que isso é mais comum do que se imagina, abre o caminho, abre o nosso olhar para um mercado, um mercado da economia recorrente, esse mercado que entrega para as pessoas o que elas precisam para obter uma transformação e, como eu sempre digo, você tem algo, eu tenho algo e todas as pessoas têm algo que alguém está precisando nesse momento que vai ajudar essa pessoa a obter alguma transformação. Então, o bacana de hoje, o Pedro trouxe, foi a maneira de olhar para isso de uma forma mais simples, mais focada, de uma maneira a identificar oportunidade de transformar aquilo que eu sei, aquilo que você sabe, em algo que ajude as pessoas a se transformarem de uma maneira recorrente, como já acontece, como na vida delas já acontece. e aliando isso às ferramentas, às táticas de negócio, que possibilita que isso se transforme em um negócio de recorrência. Necessidade de recorrência, transformação recorrente em um negócio de recorrência. Foi o maior insight, o melhor insight que eu peguei nesse dia de hoje no Mentalidade Master.